Em que os governantes negavam o Estado e diziam que a única solução era privatizar todas as empresas brasileiras, porque assim o Brasil teria mais competência. E vários setores foram privatizados. Tentaram mudar até o nome da Petrobras, quebraram o monopólio da Petrobras. Tentaram mudar até o nome da Petrobras, quebraram o monopólio da Petrobras. Tentaram mudar até o nome da Petrobras, quebraram o monopólio da Petrobras. Ferrovia não foi nem privatizada, a ferrovia foi dada a determinados grupos empresariais que não fizeram os investimentos necessários. Nós acreditamos que o fortalecimento das nossas empresas é bom para todo o povo brasileiro. Eles só pensam em vender o patrimônio público. Eles só pensam em vender o patrimônio público. Eles só pensam em vender o patrimônio público. Senhores! Vira da puta! Bandido! Corrupto! Labeu! Senhores! Vira da puta! Bandido! Corrupto! Labeu! Sorrindo para a câmara, sem saber que estamos vendo. Chorando que dá pena, quando sabe que estão em cena. Sorrindo para as câmaras, sem saber que são filmados. Um dia o sol ainda vai nascer quadrado. São nas bandas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas golas dos senhores deputados, dos fundidos, dos fundidos dos senhores vereadores, das perugas dos senhores senadores. Senhores, 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 minha senhora, bandido, senhores, corrupto, senhores, filha da puta! Senhores, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta! Ordem, bandido, bandido, ladrão, filha da puta! Isso não prova nada! Sob a pressão da opinião pública, que não haveremos de tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento E aí então, faça-se a justiça Sorrindo pra camas e saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo pra camas e saber que são filmados Um dia o sol ainda vai nascer Quadrado Quadrado